Por isso nós nos suplicamos, santificai-nos, Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai-nos, Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, o mesmo óculos financeira, que me tocou cálice em suas mãos, do braço de sua mente, e me deu a ser um discípulo, dizendo-lhe. O mar e o todo se vivem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória divina. Fazer isto em memória. Fazer isto em memória. Fazer isto em memória. Tin Valley do Mediterráneo. T – Feilitade. Fazer isto em memória. Não, fazer isto em memória. Fazer isto em memória. Under o você éυ laptop a naarimi ele.